Música Vem ser bec Vem Vem ser black, vem, quero você aqui também Várias mina, vários manos, assumindo a identidade Solte os cachos, se liberte, não ligue pro que o povo diz É cultura, é raiz, negro é lindo, negro é hino Minhas tranças, o meu black, referência pros moleque O meu black, minhas tranças, referência pras crianças Sou da terra da cor, África, yo-yo, mãe de Salvador Meu cabelo é crespo mesmo, goste ou não, estou aqui Vão ter que me engolir, não venha com mimimi Meu cabelo é estiloso, as pati fica invejada quando vê os black louco Vem ser black Vem ser black, vem, quero você aqui também Com cabelo estiloso, sempre se sentindo bem Vem ser black, vem, vem, vem ser black, vem Assuma sua identidade e se liberte também Vem ser black, vem, quero você aqui também Com cabelo estiloso, sempre se sentindo bem Vem ser black, vem, vem, vem ser black, vem Assuma sua identidade e se liberte também Vem ser black, vem, quero você aqui também Várias mina, vários manos assumindo a identidade Solte os cachos, se libeste, não ligue porque o povo diz É cultura, é raiz, negro é lindo, negro é hino Minhas tranças, o meu black, referência pros moleque O meu black, minhas tranças, referência pras crianças Sou da terra da cor, África, ioiô, mãe de Salvador Meu cabelo é crespo mesmo, gostou não, estou aqui Vão ter que me engolir, nem venha com mimimi Meu cabelo é estiloso e as partes ficam invejadas Quando vê os black louco Vem ser black, vem, quero você aqui também Com cabelo estiloso, sempre se sentindo bem Vem ser black, vem, vem, vem ser black, vem Assuma sua identidade e se liberte também Vem ser black, vem, quero você aqui também Com cabelo estiloso, sempre se sentindo bem Vem ser black, vem, vem, vem ser black, vem Assuma sua identidade e se liberte também Duas vezes favela, tá ligado? Vem ser black Tamo junto e misturado E vem, quero você aqui também Várias mina, vários manos Assumindo a identidade Solte os cachos, se liberte Não ligue pro que o povo diz É cultura, é raiz Negro é lindo, negro é hino Minhas tranças, o meu black Referência pros moleque O meu black e minhas tranças Referência pras crianças Sou da terra da cor África, yo-yo, mãe de Salvador Meu cabelo é crespo mesmo Gosto ou não, estou aqui Vão ter que me engolir Não venha com mimimi Meu cabelo é estiloso As partes ficam invejadas Quando vê os black louco Vem ser black Vem ser black, vem Quero você aqui também Com cabelo estiloso Sempre se sentindo bem Vem ser black, vem, vem Vem ser black, vem Assuma sua identidade E se liberte também Vem ser black, vem Quero você aqui também Com cabelo estiloso Sempre se sentindo bem Vem ser black, vem, vem Vem ser black, vem Assuma sua identidade E se liberte também Vem ser black, vem Quero você aqui também Várias mina, vários manos Assumindo a identidade Solte os cachos, se liberte Não ligue pro que o povo diz É cultura, é raiz Negro é lindo, negro é hino Minhas tranças, o meu black Referência pros moleque O meu black, minhas tranças Referência pras crianças Sou da terra da cor África, ioiô Mãe de Salvador Meu cabelo é crespo mesmo Gostou não, estou aqui Vão ter que me engolir Nem venha com mimimi Meu cabelo é estiloso E as partes ficam invejadas Quando vê os black louco Vem ser black, vem Quero... O www.tvalos.com Tá lá na web Não se esquece Esse site é bom Dá uma passada Muito fácil A visita É o top de linha O mais ágil das notícias O www.tvalos.com Tá lá na web Não se esquece Esse site é bom Dá uma passada Muito fácil A visita É o top de linha O mais ágil das notícias Não tem o celular Direto da web Notinha, trancinha da hora Aqui você recebe O 24 horas no ar Só pra te dar informação TVA, né? Joga pra cima, vem! O www.tvalos.com Tá lá na web Não se esquece Esse site é bom Dá uma passada Muito fácil A visita É o top de linha O mais ágil das notícias O www.tvalos.com E esse site é bom Dá uma passada Muito fácil A visita É o top Joga pra cima De que chão www.tvalos.com É o top de linha É o top de linha Que jorna É o top de linha É o top de linha E essa vida É o top de linha